TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Clebinho Turismo, Jamile Variedades, Copel Motopeças, Escala Modas, Loja Nova Magazine, Mercadinho Santo Antônio e Mega Eventos. Olá, o Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador foi iniciado no último domingo, onde 64 equipes participaram da competição. A nossa equipe de reportagem foi até a cidade de Paulo Afonso para cobrir uma das partidas do Grupo 1 da competição entre a seleção de Euclides da Cunha e de Paulo Afonso. Eu gostaria de agradecer a você, presidente da Liga de Paulo Afonso Jorge, ao técnico Heraldo Rocha e aos demais diretores da Liga de Paulo Afonso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Agora eu queria fazer uma observação e chamar a atenção do prefeito do município, do prefeito de Paulo Afonso Luiz de Deus. Prefeito, solicito que o senhor providencie juntamente com o seu secretário e faça a manutenção urgente nesse estádio que foi construído em 1976 pela Chesse e que eu tive conhecimento que hoje está sendo mantido pela prefeitura municipal. A gabine de imprensa, o sanitário, encontra-se totalmente abandonado com um odor terrível. Eu fiquei realmente decepcionado com o estádio de Paulo Afonso. As bandeiras do Brasil e do município para esse prefeito que foram colocadas na inauguração do estádio em agosto de 1976. Então eu peço a gentileza que o senhor envie o secretário do município, secretário de esportes, para que tome as providências e pelo menos amenize a situação. E que o município, que tem uma das maiores arrecadações da Bahia, construa o seu estádio, um novo estádio, porque essa cidade fantástica, turística, acolhedora, não merece o estádio que tem. Assistam agora os melhores momentos de Paulo Afonso e Euclides da Cunha. Nós estamos no estádio em Paulo Afonso. Eu estive aqui há mais de 20 anos atrás, cobrindo por coincidência uma partida do Intermunicipal como repórter do Jornal à Tarde. Aqui é conhecido como Caldeirão. Por que Caldeirão? E não mudou nada. Por causa da linha. A linha lateral, vou mostrar para vocês, a linha lateral, ela é praticamente vizinho ao alambrado. Se tiver muito, é um metro de distância. Eu acho que aqui não precisa nem de gandula, porque o próprio alambrado, essa própria tela que está próxima à linha lateral, colabora para que não há necessidade de colocar um gandula. O estádio de Paulo Afonso é um estádio que tem um bom gramado. Agora, a Prefeitura Municipal, até hoje, não construiu um novo estádio numa bela cidade como essa. Uma cidade que tem um rendimento muito grande, o FPM muito grande em relação à maioria dos municípios baianos e ainda não tem um estádio de grande porte aqui na cidade de Paulo Afonso. Esperamos uma grande partida entre a seleção de Paulo Afonso e Euclides da Cunha daqui a pouco. Presidente, 2018, nova diretoria da Liga, novo intermunicipal. Como é que está a seleção para hoje? Boa tarde. Boa tarde, Atenor, a toda a TV Oquíde, expectativa muito grande, ansiedade para a gente fazer a nossa estreia pelo campeonato intermunicipal 2018. Esse ano, no meu comando, a LDR, meu primeiro intermunicipal como presidente da Liga. Então, a seriedade só aumenta, Atenor. Jorge, a seleção de Paulo Afonso estreando depois de um ano fora do intermunicipal aqui na cidade de Paulo Afonso contra a seleção de Euclides da Cunha. Boa tarde. Boa tarde a todos, todos os ouvintes. Realmente, a seleção de Paulo Afonso, nós passamos um ano fora da disputa do intermunicipal, mas estamos retornando hoje, desde janeiro que nós começamos a treinar. Inclusive, disputamos duas copas aqui. A Copa Interestadual de Seleções, que nós fomos campeões em 2018. A Copa da Energia em 2017, que nós fomos campeões também. Então, realmente, nós estamos com uma equipe bastante competitiva para que possamos, então, representar a nossa cidade da melhor maneira possível. Heraldo, como é que está a seleção de Paulo Afonso? No ano passado, não participou do intermunicipal. É uma seleção que tem tradição. Boa tarde. Boa tarde. Um prazer enorme recebê-lo, sempre presente no intermunicipal. Campeonato de tanta importância para o nosso futebol amadouro. Paulo Afonso vem se reformando. A gente tem ficado ausente dos campeonatos passados. Mas a gente tem esse campeonato do nosso sangue por um título de 85. E hoje, a gente vem com um trabalho de reconstrução, trabalhando com o Filho da Terra, com os jogadores locais, tentando criar uma filosofia de recuperação do espaço para os nossos jovens e crianças. Então, a tradição da gente hoje vai ser renovada nesse sentido, de que os nossos garotos, nossos Paulo Afonsinos e alguns jogadores da região que disputam o campeonato da cidade, sejam os grandes representantes desse sonho. Há 20 anos atrás, eu estive aqui como repórter do Jornal à Tarde, e o estádio continua o mesmo. Você não acha que uma renda que tem um FPM numa cidade dessa, que é grande, uma das maiores do estado, cidade turística, famosa, uma boa arrecadação, não poderia já ter um estádio, um grande estádio de futebol? Os projetos na região, na cidade, já existem, já foram verbalizados. A gente aqui, como pessoas conscientes e críticas, a gente espera somente a construção. 20 anos que você chegou por aqui, passou, lembra das mesmas imagens, e a necessidade do nosso povo, a necessidade do nosso trabalho dentro do futebol, é chegar dentro das regras oficiais, para que a gente possa também se fazer respeitar, aprender e crescer com esse belo esporte chamado futebol. Música 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 Está envolvente, agora pena que o campo Não ajuda, toda a estrutura do estádio É de se lamentar Uma cidade como Paulo Afonso Ter um campo desse Vamos conversar com o torcedor de Paulo Afonso O que é que você está achando da partida? Boa tarde a todos da TV Euclides É o senhor Antenor, né? O jogo está Com a superioridade da seleção de Euclides Está controlando melhor o jogo Está tocando melhor a bola Finalizou mais e concretizou A seleção de Paulo Afonso, no meu ver, está perdida Está sem transição de defesa e ataque Está lançando muita bola Não está chegando com facilidade para finalizar E 1x0 Um placar justo, na minha opinião, para Euclides da Cunha Eu não sei se você vai querer Falar sobre o assunto, mas eu vou perguntar Paulo Afonso tem uma arrecadação Muito boa Do FPM E promete muito, por que Paulo Afonso não tem um estádio? Na verdade É uma das teclas que a gente gosta de bater Porque Paulo Afonso arrecada 1 milhão por dia Eu tenho esse dado Arrecada 1 milhão por dia E para esporte também tem uma verba maior O problema é a má vontade dos gestores Má vontade dos políticos De investir no futebol E de trazer condições necessárias Para os jogadores daqui desempenharem Um bom futebol E sem falar na nossa praça esportiva Que comparado a outros estádios de fora Deixa a desejar, na verdade, né? Até porque Paulo Afonso tem a intradição no futebol Campeão em 85 pelo intermunicipal Vice em 86, perdendo para a Ilhéus na final E tinha condições suficientes para disputar o título da seleção Mas não vem acontecendo porque o poder público deixa a desejar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Pinha, seleção inicia com uma grande vitória aqui em Paulo Afonso e você dando um passe para a goleada. Boa tarde. Boa tarde. Acho que é um prazer imenso estar aqui com você. O demais é só agradecer a Deus, porque sem Deus não somos nada. E agradecer a Deus também pela viagem, uma viagem boa. E uma viagem que, por tudo isso aí, fez com que nós descansassem bastante e poder estar aqui dentro de campo fazendo essa coisa maravilhosa que todo mundo gosta de fazer, que é jogar. E graças a Deus conseguimos nosso objetivo que é a vitória. Leandro, estreou na seleção de Clube da Cunha em 2008 com pontapé positivo, 3x0. É isso aí, trabalhamos forte para isso acontecer, que foi os 3x0 e a vitória. Os três pontos foram o melhor da partida. Anderson, a seleção de Paulo Afonso hoje perdeu dentro de casa, não fez o dever de casa. Infelizmente, a gente não cumpriu com o dever de casa, né? A gente pegou pela frente uma seleção muito boa, qualificada, um bom treinador, bons jogadores. A gente tem muitas dificuldades aqui na cidade, mas a gente tem mais cinco jogos pela frente, né? Vamos tentar ir até o final. Vamos buscar um pontinho, ou seja, um ponto ou três pontos fora de casa. E vamos aos poucos, até o final, vamos conseguir a classificação, se Deus quiser. Parabéns pela essa dedicação de vocês e Paulo Afonso, que tem tradição no campeonato intermunicipal. Isso, Paulo Afonso campeão em 85, vice em 90, meu pai foi campeão intermunicipal, estou seguindo os passos deles aqui na cidade. E aí, infelizmente, hoje não deu, mas vamos para a próxima e vamos conseguir. Foi em Deus que vamos conseguir a classificação. Carizé, iniciou o campeonato pela seleção de Cruzes da Cunha, com a goleada contra Paulo Afonso, aqui na cidade de Paulo Afonso. Parabéns. Obrigado, obrigado. Acho que trabalhamos para isso e esperávamos que pudesse sair daqui, não digamos vencendo por 3 a 0, mas esperávamos uma vitória com certeza. Então, trabalhamos duro para isso e o pessoal entrou bem focado, concentrado em buscar esse objetivo de 3 pontos, para que a gente pudesse iniciar com o pé direito e não foi diferente. Conseguimos um golzinho ali, no finalzinho da primeira etapa, que nos deu uma tranquilidade para trabalhar no segundo tempo. E aí, encaixamos melhor o nosso jogo, criamos algumas oportunidades e fizemos mais dois. Acho que está de bom tamanho, não só pela vitória, mas principalmente pelo empenho do grupo, a disposição, a colocação. Acho que vocês puderam perceber o tipo de piso bem irregular, as dimensões um pouco pequenas, mas as únicas dificuldades que sofremos foi ali na bola aérea. Até o tiro de meta, a ligação direta, complicava um pouco a gente, no primeiro tempo ainda perdemos umas duas aqui. Mas graças a Deus, como você frisou, a estreia, uma vitória com os 3 pontos e com o pé direito, nos dá uma tranquilidade para trabalhar nessa semana, já pensando no nosso próximo confronto. Dessa vez em casa, com o total apoio da nossa torcida, que deve comparecer em massa. Deve não, tenho certeza, já que estão acompanhando até nos treinos. Então, contamos com essa força, todos eles lá na arquibancada, para nos empurrar. Sabemos que não será fácil, mas vamos fazer de tudo para conseguir mais 3 pontos e caminhar rumo a essa classificação da primeira fase. Léo, a seleção de Euclides da Cunha dá um pontapé inicial no Intermunicipal 2008 com uma grande vitória. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde aos amigos da TV Euclides. Graças a Deus, estreamos com o pé direito, fora de casa, mas graças a Deus a vitória veio. E é isso aí, o trabalho está sendo feito, como já venho falando desde o início, em busca desse título inédito do Euclides da Cunha. Agradecer ao prefeito Luciano pelo apoio também que vem nos dando. E infelizmente não pode vir, ele vem em todos os jogos, foi para Salvador, dia dos pais com o pai dele em Salvador. Mas fica aqui os nossos agradecimentos também. TV Euclides. Oferecimento. Posto Santa Bárbara. Frigorífico Rei da Carne. Clebinho Turismo. Jamile Variedades. Copel Motopeças. Escala Modas. Loja Nova Magazine. Mercadinho Santo Antônio. E Mega Eventos. Compel Motos. Legenda Adriana Zanotto